Eu queria saber por que a vaca dá o leite Eu quero saber em que árvore nasce o chocolate Eu quero saber se a lua é feiga de queijo Eu quero saber se dá pra ficar um ovo no sol Eu quero saber porque eu quero saber tudo Eu quero saber porque eu quero saber tudo E no fundo eu não sei de nada E no fundo eu não sei de nada Tu querias saber por que a vaca dá o leite Eu quero saber em que árvore nasce o chocolate Eu quero saber se a lua é feita de queijo Eu quero saber se dá pra fritar um ovo no sol Eu quero saber porque eu quero saber tudo Eu quero saber porque eu quero saber tudo E no fundo eu não sei de nada E no fundo eu não sei de nada Eu quero saber porque eu quero saber tudo Eu quero saber porque eu quero saber tudo Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!